É o seguinte, uma falada rápida das regras aí que a gente vai fazer, certo? Sem homofobia, sem xenofobia principalmente, também, peraí, pá Sem racismo, sem ofender mãe, prima, namorada, certo? Todo mundo dando o respeito, todo mundo aqui é homem e mulher, demorou? Sem pederastia, certo? De resto, irmão, é sangue e inolência, nós queremos ver conteúdo, nós queremos ver sangue Os MC daqui são preparados, quem que vai começar esse bate e volta? Tito JB começa o primeiro round do bate e volta Chega com nós Demorou? Tá no peito, DJ Piel Você é louco É, satisfação é maravilhoso Vou, 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 vou Aê Isso daqui é uma batalha de rima E é da hora ver o que tem aqui representando as mina Mas essa forma mesmo, e eu falo pra ti Espero que represente como a Dinadi Um tá no mundo ao outro, escuta aí tio Espero que faça o mínimo que fez a Laura e Rio Mas tudo bem na mão, essa aqui é a mensagem Ela vai falar, espero que você faça que nem a nossa passagem Cê tá pedindo pra eu sou, pra ser boa Pode acreditar que eu sou minha própria pessoa Não, tita, tem que tá, não, tito O cara mais foda não é você Você não sabe o que fazer de ruim no corpo Pode acreditar que tu, você, desculpa É porque, até coincidência Não falei nada da sua pessoa Se tem umas referências, entendeu? Vai te falar É por uma rap errando E tem pessoas pra você suspirar Cê tá rimando com o que aqui Se você não entendeu, essa porra é referente a tu E então toma, que agora vê se cê aguenta Sua coragem de macho E aí, tudo bem na ocorrência Referente a você O que eu vejo é prepotência Porque é o seguinte É pra curtir Falei ti de nadir E você tinha que aplaudir Você não se preparou pra jogar comigo Pode acreditar que ela contém em espírito Ela baixou em mim Agora você vai aguentar Sua encartilhada na mão que cê vai tomar E sua referência de Nati 4-2-2-2 rapaziada E moçada Aê, primeiro round certo? Decidem vocês aí Quem levou esse primeiro round Por ordem de rima Barulho para Tito JB Barulho para Larimarque Barulho para Tito JB Barulho para Larimarque 1-0 Tito Larimarque Terminou Começa o bate-bol Tá sem linguagem Vai DJ DJ Bota ele Bota ele Bota ele Vai, sobra espaço De verdade nem preciso cortar se eu rola Eu te corto na língua É assim que eu te trago É isso mesmo Eu vou rolar você Só que eu vou te jogar No proceder Ei, ei, assim que é Você vai me cortar no proceder O rap tem raiz e a raiz eu vou manter É dessa que é a forma, na moral Eu não vim pra acabar com a raiz Do rap nacional eu quero te bater É claro, né, mas não faço assim Só quero que a cabeça, pessoa que rima ruim É muito fácil, né, moleque Que é potência, ela tem que matar o mal E não pode ganhar recença E sem maldade agora eu vou te falar Não vim pra ficar preta, não sou, tô aqui, é pra voar Não sou uma raiz, eu tô Eu vou voar, então toma aquilo, vida Se você vai aguentar Tá voando, cê tá voando Realmente aquele chat tava voando E você tá viajando, cê não tá voando Pra que isso vai pra casa Diz-me que isso não é redimido, te dá asa Eu tenho maldade e agora eu vou ser muito boçal Eu sou o próprio Deus que não é feito natural É isso que eu faço, não, eu sou uma coisa Não vim pra que você aguenta, não, cê não é foda Porque é o meu rima, meu parceiro É de um jeito técnico Você é Deus e eu que sou psicodérico Interpretação, é só minha magia Enquanto essa mina que fica de psicopatia E sem maldade a minha rima te traga Sou você imensa, amor, eu sou a marca Eu vou te queimar, jogar que nem limão Agora eu sou o alto, cê não vai entrar em prominação Então Calma, filha, calma o coração Desculpa se eu nem confine você, perdão Eu tenho respeito, mas eu faço chute, coração T�, certo Tê, certo Cercado o seu round Vocês que decidem, certo Tentíssim Crona dê de rima Barulho para Larry Market Barulho para Tieto J.B Tí, pô Dois a zero, Tito e JP! Parabéns!